Nesse exato momento, acabou de finalizar o XCO da penúltima etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike 2021. Prova essa que aconteceu em Laser Ride, Suíça. E quem levou a vitória dessa vez foi o francês Victor Koretsky. E o Brasil com Henrique Avancini ficou fora do pódio por aproximadamente 6 segundos. Foi uma diferença muito baixa, muito baixa mesmo. Mas eu vou fazer um resumo aqui do XCO masculino naquele mesmo estilo. Colocando os prints pra você ver o que aconteceu no decorrer de toda essa prova. Então já se inscreve aqui embaixo também no canal Bike no Topo pra não perder nenhum conteúdo aí do universo do ciclismo e da bike. Então vamos lá pro resumo. Aqui na primeira imagem vemos informações do percurso com 4km de extensão e 188m de ganho por volta. E esse foi o start list aí da elite masculina, começando com Henrique Avancini, pois ele tinha ganhado o XCC na sexta-feira. Depois Matias Flukka, Victor Koretsky, Alan Hattery, Nino Schurter, Jota Sarro, Maximiliano Brando, Milan Wader, Daniele Brador e André Sink. Esse foi o momento da largada aí, os principais nomes largando na primeira fila. E no start loop, o primeiro a liderar aí foi o Victor Koretsky imprimindo o seu ritmo, seguido do Henrique Avancini. Isso foi até entrar na primeira volta, onde o Nino Schurter assumiu, seguido também do Henrique Avancini. Eles seguiram nessa configuração aí durante o decorrer da prova e aí o Avancini vindo na liderança ainda pra abrir a segunda volta. Ainda junto com o mesmo grupo aí, o Victor Koretsky, Nino Schurter e o Matias Flukka, que fez uma prova fantástica de recuperação no início. Ele ficou muito atrás na largada, mas conseguiu se reconectar ao grupo. E esse foi o momento aí que o Nino Schurter abriu a terceira volta, fechou a segunda e abriu a terceira. E essa era a primeira subida, logo abri a volta aí. E tá ali Nino Schurter liderando o Matias Flukka e o Victor Koretsky e o Henrique Avancini, que não conseguiu pegar a garrafinha de água porque o Nino Schurter passou do lado da frente do cara que entra a garrafa com o Avancini. O Avancini ficou até meio chateado, que deu pra ver na transmissão. E aqui ainda na terceira volta, disputa de Nino Schurter com o Matias Flukka. E nessa imagem aqui, já fechando a terceira e abrindo a quarta volta aí, Matias Flukka, Victor Koretsky, Nino Schurter e o Avancini um pouco atrás. E esse era o momento onde os líderes da prova apertavam o ritmo, ou seja, pra tentar destacar dos demais aí. Aí ataque do Nino Schurter na quarta volta. E esse era o pelotão que abria a quinta volta. Nino Schurter, Matias Flukka, Victor Koretsky e ali vem Alan Hartley e o Carro. Avancini estava nove segundos atrás. E logo após abrir a quinta volta, Matias Flukka lança um ataque monstruoso, mas não conseguiu desgarrar. Ficou um pouco distante, vocês podem ver aí. Mas logo depois o grupo se reconectou, ou seja, ele gastou um fósforo aí. Não diria à toa, mas foi um arriscamento. Se arriscou pra tentar desgarrar, mas não conseguiu. E esse era o grupo principal abrindo a última volta com Matias Flukka, Nino Schurter, Victor Koretsky e o Alan Hartley, que também é da equipe do Avancini. E atrás, nove segundos atrás, mais ou menos, nove a treze segundos atrás, vinha o Avancini e o Carro disputando pela quinta colocação. E esse era o grupo logo após abrir a última volta e o Avancini aqui tentando se conectar a esse grupo, mas não conseguiu. E aí, momentos finais. Matias Flukka lança um ataque e quem vem com ele é o Victor Koretsky, o francês. E o Nino Schurter tinha ficado alguns segundos atrás. E novamente, o Avancini aí, nesse momento, ele estava na quinta colocação e o Carro em sexto. Ele perdeu essa colocação, a quinta colocação, nos últimos metros. E essa foi a movimentação decisiva do vencedor Victor Koretsky, que atacou em cima do Matias Flukka, que está de capacete verde, e conseguiu ir abrindo cada vez mais pra levar a primeira colocação. E aqui era o momento da disputa entre o Carro e o Avancini. Foi o momento que o Carro ultrapassou o Avancini e conseguiu levar o quinto lugar. Aí era a última subida pra chegada, pra pegar o asfalto e chegar. E a questão não era que o Avancini estava mais fraco. Na verdade, o Carro que estava mais forte do que ele. E isso fez com que ele levasse a quinta colocação ali nos metros finais. Mas quem assistiu a prova viu que o Avancini deu tudo, deu tudo mesmo que tinha o último gás. Até o que não tinha. E aqui, Victor Koretsky, nos últimos metros aí, e o Matias Flukka na perseguição. Esse momento aí, Matias Flukka ainda estava em segundo. E foi nesse momento também que o Nino Schurter conseguiu passar nele. Não conseguiu tirar o print aí da ultrapassagem. E aí, Victor Koretsky veio pra ser o campeão aí do XCO dessa etapa da Copa do Mundo. Nino Schurter em segundo e o Flukka em terceiro. Esse era o Carro fechando em quinto, com 31 segundos atrás do líder. E o Avancini com 36, 37 segundos aí atrás do líder. E aí, Victor Koretsky dando uma entrevista aí, por ter ganhado a etapa. E a segunda vitória dele aí em Copas do Mundo. E assim ficou o resultado final aí da elite masculina. Victor Koretsky em primeiro, seguido do Nino Schurter, Matias Flukka, Alan Hartel, Tito Ancarro, Henrique Avancini, Bartolet, Vavac, André Sink, Maxilio Brando e Lucas Schwarzbauer. E esse é o pódio das flores, onde ficam só os três primeiros colocados. No XCO são cinco colocações, mas no pódio das flores é só os três primeiros. E esse aqui é o ranking geral da Copa do Mundo. Tá liderado pelo Matias Flukka. Está disparado em pontuação aí na Copa do Mundo. Essa foi a penúltima etapa. A última etapa vai ser lá em Snowshoe, nos Estados Unidos. Ao total são seis etapas, caso não me engano. E ano que vem acho que vai ter Brasil, hein? Etapa no Brasil. Realmente foi uma prova sensacional, de muita estratégia, força, tudo em um conjunto. E uma bela prova mesmo foi do Vitor Koretsky, o francês, que pra mim ele foi um dos mais estratégicos durante a prova. E mais consistentes também na posição. Ele e o Alan Hartel. Alan Hartel no final acabou sobrando um pouquinho ali, mas que prova? Que prova do Alan Hartel. Que acabou ficando ali na quarta colocação. Vitor Koretsky permaneceu quase toda a prova na posição mais estratégica, que era entre a segunda e a terceira colocação ali. Ou seja, não ficava muito atrás pra não acabar se atrasando com o trânsito dos outros. E nem também muito na frente pra não se desgastar demais. No final ali, tipo, não foi que ele começou a puxar na última volta. Ele começou a puxar na metade da última volta. Ou seja, faltava metros. Poucos minutos pra chegada foi ele passou aí o Matias Flukka, Nino Schulte, e conseguiu ir até o final e levar essa vitória. Nino Schulte em segundo. A ultrapassagem quase idêntica no campeonato mundial dele com o Matias Flukka. Olha, eu não sei, mas eu acho que o Matias Flukka deve estar um pouco frustrado, hein? Apesar de que ele estava todo sorridente ali na hora do pódio das flores, que são os três primeiros colocados. Mas a gente não sabe o que está aqui dentro. E como vocês viram, quem lidera a Copa do Mundo agora é o Matias Flukka, seguido do André Sink, que não teve uma prova muito boa hoje. Quer dizer, ele ficou ali em sétimo ou oitavo lugar, mas no início da prova ele teve alguns problemas. Tipo, não teve uma largada muito boa e acabou se embuchando também na hora que o Milan Wader caiu, que atrasou muito o pelotão que vinha atrás na perseguição. E foi assim que fechou o pódio. Vitor Koretz em primeiro, seguido do Nino Schulte, que conseguiu a posição ali nos últimos metros também, assim como o Vitor Koretz, que conseguiu a primeira. Depois o Flukka em terceiro lugar, em quarto o Alan Hattler. E quinto, que era quase que o Avancini conseguiu o quinto, foi o Carro. E tipo, seis segundos depois o Avancini chegou. Ou seja, foi porque não tinha perna mesmo, conseguiu ultrapassar o Avancini ali, o Carro, na última subida do percurso. É isso, pessoal. Resumo aqui no Calor da Emoção. Pode estar algumas informações distorcidas, não, mas algumas informações não percebidas ou não pegadas. Vocês podem deixar nos comentários aqui também, beleza? E é isso. Caso tenha mais algum comentário depois, eu volto aqui. Tamo junto, valeu. Abraço e se inscreve aqui no canal.